A gente vai fazer agora uma brincadeira. Eu amo as brincadeiras. É uma dinâmica musical. Tipo, eu não tô preparada pra isso, porque eu mesma não sei, eu não assisti, acho que muito programa de, assim, auditório, sabe? Mas a gente vai tentar. A gente vai jogar quatro números na tela e você vai escolher um dos números. E esse, atrás desses números, terá um artista e você terá que cantar uma música desse artista. Acertei? É isso? Então, peraí, calma. Para tudo. Então, eu vou chamar o Marlos pra poder me acompanhar. Marlos, com certeza. Meu diretor musical, meu amigo. De longa data, não sabia que ia aparecer, está sabendo agora. Ele não gosta de aparecer. Nem fez a make, né, Marlos? Sacanagem, não é verdade? Cara, o Marlos é o compositor, né? E integrante do 1120 e vários sucessos. Então, canta uma sua aí, Marlos, aquela luta que provoca. Ele canta muito. Canta. Gonta a cara do fogo, né? O Vivo é bom e deixa o diretor enlouquecido aqui. Vai bater, né, gente? Preta. Então, vamos para a nossa dinâmica? Vamos. Bora. Cara, sei lá, eu vou no meu número da sorte. Três. Número três. Olha, quem será? Número três. Tchan, 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 tchan. Ai, Ritinha, né? Eu amo. Tô, né, Rita? Nossa, eu poderia cantar mil da... É. Meu bem... Puxa um tomzinho. Você canta comigo, Prit? Ai, eu canto. Para. Gabriela, tá me seduzindo, gente. Não vai dar certo isso. Meu bem, você me dá água na boca. Uh, vai lá, Pritinha. Vigindo fantasias, tirando a roupa. Uma olhada de suor, de tanta gente se beijar. De tanto imaginar loucuras. Olha, gente, tô falando. Até a música foi propícia pro Fleto. Achei que o Marluzinha tava cantando junto com a gente. Ih, Marluz, por que você não cantou, cara? Vergonha. Canta muito, tá? E o microfone, o que aconteceu? Caí? Canta muito. Ah, bom, tá bom. Vamos, próximo número. Vamos de dois. Dois. Eu não sei quem está por trás da máscara. Olha, eu mesma! Que vergonha! Não é possível. Posso contar uma história quando eu te conheci? Eu já contei várias vezes, em vários lugares, mas nunca contei pra você num programa. Que quando eu era muito nova, eu fiz participação na banda de abertura que abriu o show de Pretinha. Quando eu tinha lá, meus 15 anos. Pois é, menina. Menina, coisa louca. Porque eu tava lá, curtindo o seu show. Ah, não, minto. Antes do show começar, falei no camarim. Aí eu te convidei pra cantar comigo. Aí você achou que eu tinha esquecido. Porque o show era grande, era um show animado, era um show tudo. Eu já tava já entregue ali, ó. Mas eu não esqueci de você. E eu tirei o sapato. E aí você cantou sem sapato. Pois é, aí você me chamou e eu entrei pra cantar sem sapato. E temos foto. Não sei se deu tempo de subir aqui pra vocês verem. É, mas temos foto desse momento. Não deu tempo. Não deu tempo. Depois a gente posta nos stories das nossas redes sociais e aí vocês vêm. Mas é... Tá vendo? Quando a gente encontra um talento como você... Pode ser uma força. É isso, a gente quer ter você. Não, e aquele momento foi muito marcante pra mim, Pretinha. Porque você é uma mulher que eu admiro e tipo... De fato, assim, muito jovem, né? Ter você ali uma referência, uma mulher forte, uma cantora e tal. Sei lá, pra mim foi muito marcante, sabe? Eu acho que isso vai fortalecendo essa autoestima, assim. É isso aí. E aí, hoje em dia, com certeza, outras meninas quando te encontram, outras cantoras. E também, você também inspira muito elas. E assim a gente vai, inspirando outras mulheres. Você vai cantar uma música minha? Ué, vamos cantar. Ah, vamos fazer... Fazer sinais de folha. Ai, meu Deus. É o quê? É som menor? Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber No quadro me ama Ai, que loucura. A voz da Gabriela, né, gente? Que voz, né, mulher? Que voz, né, mulher? Que voz.